Hoje o treino tá ficando bom, minha mãe Você lembra dessa, Cárcea? Tá ficando mais animado Sim, cara, hein? Se eu dissesse que tá tudo bem Eu ficaria mentindo pra você A marca de sol na linha só do meu dedo mostra Que ela me deixou do menos de um mês Na falha vida tem o jeito do shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele bebidol azul Por isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa E juram na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim Esse imunão pode acabar agora Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra você A marca de sol na linha só do meu dedo mostra Que ela me deixou do menos de um mês Na folha vida tem o cheirosa Na folha ainda tem o cheiro do shampoo Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa E juram na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim Esse imunão pode acabar agora Um abraço pra vocês Tudo aí gente Vamos compartilhar Alô Bruno Alô